O tubarão branco resolveu se instalar lá na águas da ilha, e vai continuar a se alimentar por aqui enquanto houver alimento na água. E não há limite não que ele pode fazer. Já tivemos três incidentes, duas pessoas morreram numa semana e isso? O que aconteceu na praia? O que aconteceu na praia? Do quebra mar? Ilha, do quebra? Sobre os natadores. O tubarão vai a praia pasada pelo tipo de universidade que ocorre quando os seres humanos praticam a natação. Não se pode evitar! Se abrir as praias do dia da independência, será como tocar a cineta do mundo pelo mundo e de Deus! O senhor for ganha uma... O copo da dreda do carro destruído no barco lá no meio do mar e era o dente de um grande tubarão branco. Era o barco de dentado, ele estava todo masticado, o outro vinha renovado, você devia ter visto. Não, não, de onde está esse dente? Viu o dente, porra? Eu não ouvi, ele deixou que ainda foi um acidente. Como é que disse que era o nome do tubarão? É um grande tubarão branco. Mas o dente você não tem. Olha, nós defendemos os turistas de Herão, para nós... Nós temos que deixar as praias, nós temos que contratar alguém no batalho do tubarão. Vamos tentar avisar a vaga por você, porque é razão é diferente do tubarão. Eu vou ter que ir embora, eu sei dizer... Eu vou ter que ir embora, eu vou ter que ir embora, eu vou ter que ir embora, eu vou ter que ir embora. Eu estou a par do nosso problema, eu acho que estou a par do fato, e o senhor vai ignorar esse... Eu vou ter que ir embora, eu vou ter que ir embora... Não posso ser escuro.